Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou usar o Addon Sapley Tree para gerar uma árvore estilizada aqui pela versão 3.2.1. Vocês podem usar qualquer versão para entender o funcionamento do efeito. Eu modelei aqui a logomarca do Blender 3D, já dei para ela cores que podem ser usadas tanto no modo sólido como no modo renderizado. Nós vamos, nesse recurso, utilizar o efeito do Addon. Para poder a gente ativar o Addon, eu vou pedir a vocês que venham aqui em cima em Editar. Clique em Preferences, clique em Addons e pesquisem a palavra Sapley. Vocês abrem, aqui vocês vão ver a descrição e vão ver a localização em que ele está. Ele encontra-se no menu, que é o cabeçalho de adição, e na opção de curvas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou trazer, nesse exemplo, o nosso logotipo, um pouco para baixo. Aqui, com o funcionário, eu vou usar o Ctrl A para resetar a aplicação da locação. Para gerar a nossa primeira árvore com efeito, eu vou pedir a vocês que vocês adicionem aqui uma curva do tipo Sapley 3Gen. Ele já coloca uma árvore aqui de forma imediata. Eu vou arrastar com a mãozinha aqui para ver melhor. Vou aproximar com o zoom. Aqui, pessoal, vocês vão ver que ele começa com a configuração no modo de geometria. Eu vou pedir a vocês que, nessa opção chamada Bevel Resolution, que é a resolução de chanfor, vocês usem o fator em 0 e, na resolução das curvas, que é esse efeito que vocês estão vendo aqui, vocês podem deixar aqui em 2 para não ficar muito pesado. Feito essa modificação, vocês vão alterar os settings aqui para o modo leaves, que são as folhas. Vamos habilitar o show leaves. Vocês vão ver que vai surgir uma quantidade imensa de folhas aqui. Mas, por enquanto, eu não vou querer essas folhas que estão aparecendo. Em vez de folhas, eu vou usar a logomarca que eu modelei. Então, eu venho aqui em leaf shape, modo de hexagonal para o modo duple faces. Veja que ele já traz para o galho aquela logomarca que eu coloquei logo aqui embaixo. Está vendo? Só que está em uma quantidade muito alta. Então, nós vamos diminuir essa quantidade aqui para 10. E aqui fica bem mais legal, não é, pessoal? Vocês podem, se quiser, depois selecionar a logomarca, usarem a escala para aumentarem ou diminuírem o tamanho dessa logomarca aqui nos galhos. Mas eu vou deixar assim, dessa forma. Nós vamos fechar essas propriedades. E vamos agora, novamente, acrescentar uma segunda árvore. Usando o add, cover. Vamos usar aqui o sapling 3G. E a segunda árvore foi habilitada. Vamos abrir as propriedades. Vamos na opção settings escolher o leaves. E vamos escolher o show leaves. Aqui ele vai colocar o número de folhas. Para a gente aqui é o suficiente. Vamos deixar assim, dessa forma. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que é como se a árvore estivesse dando como fruto a logomarca aí do Blender. Vamos fechar as propriedades. Agora, o que é que vamos fazer? Nós vamos selecionar na segunda árvore, como vocês podem ver aqui na outline, é a 3.001. Vamos selecionar as folhas dela. E a gente pode utilizar a adição de um material. Podemos clicar em material properties. Clicar em new. Vou usar aqui um shader do tipo principal. Porém, o basic color, eu vou clicar aqui no seletor. Vou usar uma coloração para o verde. E vou diminuir essa intensidade do verde para criar um tom escuro. Vamos então selecionar o tronco dessa árvore. Vamos aplicar também o material. Selecionando aqui material. New. Para o tronco, nós vamos usar aqui um tom escuro. Com uma tonalidade chegada aqui, marrom. Vamos então selecionar a segunda árvore. Com ela selecionada, nós vamos no tronco dela. Utilizar. A mesma cor que nós aplicamos no tronco da primeira. E com as duas árvores já preparadas, nós vamos selecionar aqui inicialmente. Na outline, a segunda árvore, clicando nela aqui na seleção. E com o shift pressionado, vamos selecionar a primeira árvore. E vamos, com o cursor na área, usar o CTRL J para ligar uma com uma outra. Vamos enquadrar a cena da árvore junto à câmera. Clicando aqui em câmera, a gente pode usar a tecla N para abrir o menu oculto da 3D View. E a gente ativa essa opção aqui, Lock Camera to View. Vamos usar o N para fechar. Agora, com a câmera travada, a gente pode clicar na mãozinha, pressionar o botão esquerdo e arrastar. E enquadrar, usando também um gizmo, para modificar o ângulo. E podemos usar o scroll do mouse para afastar um pouquinho. Arrastando a mãozinha. Scroll do mouse. A gente enquadra a cena da melhor forma possível. E aqui a gente pode, com a árvore enquadrada, acrescentar nesse plano de fundo, em vez de usar essa cor cinza. Vindo aqui no Word Properties, nós clicamos na opção Environment, Textory. Usamos a Viewport em modo renderizado. E vamos selecionar a imagem HDRI de plano de fundo para fazer o efeito que nós precisamos. Aí vocês escolhem a melhor imagem que possa gerar um efeito de iluminação legal na cena. Enquadrando a árvore de tal forma e de tal ângulo, que nos dê um efeito bem legal aqui na cena. Se eu for renderizar a cena, eu posso agora usar o F12, Render Image. Se vocês aproximarem, podem fazer uma outra renderização. E se quiserem, podem salvar essa imagem ou até mesmo gerar uma animação baseada nas dicas que foram dadas. Espero que tenham entendido. Bom proveito e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.